Mas a gente tem que dar a notícia Para, amor, para, para A Liliana está mandando parar Para aquele caminhão lá Não passar não, ficar aqui Porque tem risco de explosão É? Mas vai passar sim Amor, não, amor Depois passa na nossa hora, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Pegou tudo tudo, gente Pegou tudo tudo, amor Amor, amor